Senhoras e senhores, vamos proceder neste momento, o descerramento da fita inaugural. Senhoras e senhores, descerrada a fita inaugural, está inaugurado o Zafari Ípica. Aí estarão cada uma dessas pessoas que foram preparadas e que tem cada um deles a sua vocação de bem servir. Senhoras e senhores, a partir de hoje, cada um de vocês poderão a cada dia que saírem de casa dizer Eu agora tenho o meu Zafari, o Zafari Ípica. Vocês agora têm, cada um de vocês, atendê-lo com carinho, com educação. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, o Zafari Ípica é de cada um de vocês. Bom dia, boas obras, sejam bem-vindos.